o meu povo abençoado muito bom dia dá uma olhada como é que tá bonita aqui o meu escoente tá em vaso você vê é sempre que eu colho um aqui eu já tiro ele prepara a terra novamente e planta o outro tá bom porque é importante você preparar a terra colocar alguns steak se tiver se não tiver você faz uma adubação orgânica com seus com os próprios restos de frutas que você consome no seu dia a dia dá uma adubação orgânica muito top você vê como é que tá bonita vou ter que tirar eles hoje já que já tá florando começando a falar eu tirei e coloco na geladeira vamos consumir eles aos poucos e automaticamente já planta o outro porque é muito importante a gente fazer isso além de estar cuidando da natureza cuidando também do meu bolso né porque não vou deixar de comprar por incrível que pareça aqui na nossa região um massinho de coentro pequeno aí é é três cinco depende do lugar onde você vai comprar então se você puder plantar e você mesmo colher na sua casa com abundância igual eu faço aqui ó eu vou dar um mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui rapidinho o vídeo não ficar muito longo aqui ó eu vou mostrar para vocês as outras lá no final isso aqui é o açafrão da terra isso aqui ó deixa eu vim aqui ó pimenta ó gengibre em vaso olha aí a menina barbosa olha o pé de pimenta como é que tá florada não pimenta com marinho vou tirar elas também que tem uns passarinhos mesmo aqui que é no quintal tem uns passarinhos aqui que vem outra barbosa aqui mais umas boninhas de pimenta um manjericão ó e aqui ó dois pés de de morango e aqui o famoso orégano tá vendo tem um pouco de cada coisa que isso é muito importante bom gente aqui não tem terra não é tudo assim ó tudo em vaso Deus abençoe cada um de vocês sempre